Então, antes de tudo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, compartilhe com seus amigos e é claro, se não é cedo, se inscreva agora e ative os sininhos. Sempre a mesma coisa, sempre tendo tudo, em quantidade pequena. No início, vendia muito, porque não tinha supermercado em cada gola. Agora, vem só a vista, caiu muitas vedas, mas dá para aguentar. Na década de 50, o meu pai, Clóvis Campos Alvinho, abriu um armazém na Rua Marechal Deodoro, que chamava Armazém Marechal. E trabalhou ali até meados de 1970, quando seu irmão Benoni veio trabalhar com ele e eles acabaram dividindo o armazém ao meio. O Benoni, meu tio, ficou com a parte de secos e molhados e meu pai partiu para o lado de armarinhos, ficaram ali durante alguns anos e na época era muito movimentado a situação do comércio local, os armazéns funcionavam bem, até que meu pai transferiu para a pasta Getúlio Vargas, em 1970. E o Benoni assumiu totalmente o armazém na esquina. Arroz inteiro, igual hoje, empacotado, 5 quilos, ninguém comprava. Vendia mensal, 30 dias, o arroz quebradinho, 30 dias, eu me pagava direitinho, pessoal. Tem uns fregueses que, os cinco fregueses, ficou, não morreram ainda, não morreram ainda. Nesse período de convivência lá com meu pai, o Benoni, tem certas curiosidades interessantes. Quando dividiram o armazém, naquela época, eles só tinham um telefone. Abriram a abertura, puseram o telefone no meio e assim todos os dois usavam o mesmo telefone. Outra curiosidade era que a Maria Helena, sua esposa, era funcionária do meu pai e que me ajudou a me criar. E com a convivência entre os dois, nasceu ali um relacionamento e eles se casaram e vivem até hoje juntos. A saudade é longa, dobro minha manga. A saudade é tanta, te vendo uma fanta. A saudade é dura, vendo também miniatura. A saudade não passa, só não vendo de graça. A saudade me cara, não tem trocado, leva a mala. A saudade é um bocado, paro de vender fiado. A saudade é um bocado, paro de vender fiado. Se precisar de alguma coisa, vai lá no meu armazém. Tem de tudo, quase, quase tudo tem. Se precisar de alguma coisa, vai lá no meu armazém. Tem de tudo, quase, quase tudo tem. O meu armazém tem de tudo, quase tudo tem. Tem rodo, tem barbante, tem palinha, pedra, fome, esplendedor. Passador, escorredor, esmalte vermelho. E tem até... Coro pra arvandeiro. E tem até... Coro pra arvandeiro. Quando o armazém marechal funcionava em plena atividade, o prédio era do senhor João Campos, tio dos dois. E embaixo era todo um armazém grande, com uma área aproximadamente de uns 500 metros quadrados. Com o tempo e com a evolução, eles foram até diminuindo, dividindo pela situação do comércio local. Durante o período que, principalmente, o Benoni, que ficou por conta do armazém, ele tinha outras curiosidades também, além de vender pra anotar com caderneta, anotava no borrador, depois passava pra caderneta. Fazia todo um trabalho de contadoria dentro da empresa que ele gostava muito. Eu casei aqui, criei os meus filhos, um casal de filhos. Essa história, então, se iniciou em 1950, com o Benoni e o Clóvis. E o Benoni está firme e, até hoje, quase 70 anos de trabalho dedicado à cidade, à nossa região, com grandes amigos na região toda ali, na Rua Marechal. Como o doutor Antônio, Neife e inúmeros outros que estão ali, firme ainda, na nossa região. Foi um patrimônio da cidade. Não mudava nada. Não mudava nada. Continuava. Quero agradecer a todos os carangolenses que me ajudaram e a freguesia, o meu agradecimento, porque eu faria tudo de novo. Isso é final. É, mas tudo é embrulhado num papel funeiro. Mas tudo é embrulhado num papel funeiro. Se precisar de alguma coisa, vai lá no meu armazém. Tem de tudo, quase tudo tem. Se precisar de alguma coisa, vai lá no meu armazém. Tem de tudo, quase tudo tem. No meu armazém tem de tudo, tem rodo, tem barbante, tem farinha, pedra, fome, escendedor, passador, escorredor, esmalte vermelho. E tem até... Coro pra pandeiro. E tem até... Coro pra pandeiro. E tem até... Coro pra pandeiro. Peraí, peraí. Calma, calma. Não sai ainda não. Você gostou? Então é o seguinte. Dá um like nesse vídeo.